Esse é o DJ Bill, paralho só lança graba DJ Bill, caralho, manda pra ela, puta 10 co, 10 co, perereque 10 novinho, 10 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 Esse é o DJ Bill, paralho só lança graba DJ Bill, caralho Mãe da baia a puta Perereca, desce, novinha, desce Puti, puti, catunca 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 Aê, fuck do momento Aquele pique Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor